Tudo bem! Vamos começar colocando todos esses pirulitos nessa bacia, sim! Agora é preciso cobrir com resina epóxi. Cuide pra que a resina seja derramada em toda a volta. Já deve ser o suficiente! Agora vamos pegar as balas! Elas são tão bonitas e coloridas! E também devem ser espalhadas por todo o espaço! Então é hora de concluir! Tcharam! Um porta-retrato de doces perfeitamente delicioso! E o que você acha disso, Sr. Unicórnio? Bem, K-Kitty, acho uma ótima ideia! E sim! Então vamos comemorar com alguns beijos de unicórnio! Uh! Vamos fazer uma festa de dança de unicórnio e K-Kitty! O que é isso? Ele vai nos mostrar algo? É uma capa de telefone com tema de unicórnio, edição limitada e original! Ah! Caramba! Uau! Atenção! Temos um número limitado em estoque por apenas 200 dólares! Ligue agora! Ah! Eu preciso disso! Preciso agora! Mãe! O que foi? O que foi? O que é de errado? Você se machucou? Ok! Pare com isso! O que? Veja lá na TV! Eu quero aquilo! Ah! Você tá brincando comigo! 200 por essa capa de telefone? Veja! Não é linda? Eu quero uma, por favor! Ah! Tudo bem, querida! Vamos ver quanto dinheiro eu tenho! Oba! Mal posso esperar pra ter uma capa de telefone de unicórnio! A mamãe é tão rica! Aposto que ela pode comprar duas! Não! Três! Ah! Oh, meu Deus, querida! Você me assustou! Aqui vamos nós! Oh! Parece que a mamãe está com pouco dinheiro! Não posso te dar aquela capa de telefone! É muito cara! Hã? O que é aquilo ali? Isso pode funcionar! Oi! Eu preciso de duas capas de telefone! Ei! Espere aí, querida! A mamãe tem um plano! Tudo bem! Eu tenho um molde de unicórnio e um pouco de resina epóxi! Preciso me certificar de colocar resina suficiente pra preencher todo o molde! Agora é só esperar o tempo pra resina endurecer! Vou tirar do molde pra ver como ficou! Muito legal! Agora vou colar o unicórnio na capa do telefone! Perfeito! Acho que ela vai amar! Tina! Veja o que eu tenho pra você! Uma surpresa! Uau! Uma capa de telefone de unicórnio! Ainda melhor que a da TV! Eu amei! É a melhor de todas! Ufa! Espere! O que tá passando na TV agora? É! Capas de telefone são coisas do passado! Agora temos fones de ouvido divertidos! Ouça a música balançando essas orelhas fofas! Uau! Igualzinho a Keikiri! A fada levou todas as minhas lições de casa! O quê? Ela ainda está na cama? Mas veja a hora! São sete e meia! Ela dormiu demais! Tina! Tina, querida! Você precisa acordar! Você vai se atrasar! Só mais cinco minutinhos! Tudo bem! Se tem que ser assim, que seja! Tina! Levante na cama! Uau! A mamãe também sabe arrasar! Ah! Por que tão alto? Ah! O que é isso aí? Bom dia, querida! Hora de acordar! O quê? Por quê? Por quê? Querida, olha a hora! São sete e meia! Sua agenda é bem clara! Você deveria ter acordado às sete! Ah! Ah! Certo! O horário e escola e tal! Regras são regras! Agora vamos! Você tem que se vestir! Ah! Ah! Mamãe, pare! Eu posso me vestir sozinha! Não sou mais bebê! Ah! Ah! Você está tão bonita! Como uma princesinha! Eu gosto dessa roupa! Obrigada, mãe! Ah! Nossa! O cabelo! Precisamos fazer algo sobre isso agora! Fique firme! Não! Mãe, sai daqui com essas escovas assustadoras! Elas machucam a minha cabeça! Bem! Temos que fazer algo sobre o seu cabelo! Espera um segundo! Talvez eu possa fazer algo para domar o seu cabelo! Tive uma ideia! Já volto! Certo! Eu tenho esses moldes para prendedores de cabelo! Vou encher com algumas balinhas coloridas! Depois de encher com os doces, cubro com a resina! Vou usar a epóxi transparente para que as cores dos doces fiquem bem destacadas! Mas preciso ter certeza de que todos os doces fiquem completamente cobertos! Aí estão todos eles! Só preciso adicionar os clipes e esperar que endureçam! Ficaram tão lindos! Querida, veja o que eu tenho para colocar no seu cabelo! Prendedores de cabelo de doces! Eles foram feitos com os meus doces preferidos! Uau! Amei! Fique segurando enquanto eu penteio o seu cabelo! Agora vamos usar um dos clipes! Um deste lado e depois um no outro lado! Iupi! Eu tenho doces no meu cabelo! Obrigada, mamãe! Não precisa agradecer! Você está tão linda! Ah não! Temos que ir para a escola! Vamos! Mexa-se! Não deveria haver um tijolo aqui? Ainda bem que nunca saio de casa sem minhas ferramentas! Não tenho certeza se essa é a melhor escolha! Aí está! Minha caneta 3D sempre quebra um galho! Ninguém mais deveria tropeçar nessa coisa! Só mais algumas linhas aqui e é hora de preencher tudo! Faltou um tijolo? Não é problema! Quase! Tcharam! Brilhante! Vamos! Sim! Uau! Estou ficando muito boa nisso! Eu sou como um gênio! Vamos! Fique na sua pista! Quê? Maldito carro lento! Vai, vai, vai! Você se importa, Betty? Você não entende! Ei! Uma tecla! Você estava batendo muito forte! Como vou jogar agora? Que péssimo! Passe pra cá! É minha agora! Que ridículo! Ela deixou a caneta! Eu posso usá-la também! Se você perder uma tecla do teclado do computador, use uma caneta 3D e faça uma nova com suas próprias mãos! Só capriche na altura pra combinar com as outras teclas! Agora chegou a hora da verdade! Sim! Nada de parar com o jogo! Uou! Betty! Você voltou! Onde eu estava? Betty! Você pegou minha caneta sem pedir! Por que as irmãs não são sempre tão irritantes? Pelo menos eu penso rápido! Tanto faz! Parece que meu dente finalmente saiu! Venha pegar a alofada do dente! Mal posso esperar até de manhã! Eu nunca vou me acostumar com isso! Eca! Sai de perto de mim! Ah! Nossa! Não! É melhor eu fazer um controle de danos! Essa varinha já viu dias melhores! Com certeza! Ela está acordando! Quebrou seu prato favorito? Use uma caneta 3D pra consertar! Essa parte demora um pouco, mas vai valer a pena! A borda está pronta! Agora faça linhas através dele! Assim! Estamos quase na metade, pessoal! Agora faça o mesmo na direção oposta! Deve ficar assim! Legal, hein? Ela nem vai sentir falta do prato antigo! Pronto! Uh! Eu quase esqueci! É por isso que estou aqui! Sinto o cheiro de dente aqui embaixo! Bingo! Vale um centavo, eu diria! Prazer em fazer negócios com você! Sério? Esse é o dia mais lento de toda a vida! Eles têm sorvete aqui? Já estou com água na boca! Por favor, diga que eu tenho dinheiro! Eu disse dinheiro, não lixo! Que tal isso? Pode ser que funcione! Oh! Uma cliente! Tudo bem? Olá! Gostando que vê, não? Só se estiver verde! Não tenho nada! Não? Então não posso te ajudar! Tudo bem! Volto logo! Certo! Eu posso fazer minha própria forma de moeda! Contanto que eu tenha minha caneta 3D à mão, né? Perfeito! Agora mais alguns passos! Parece uma casquinha de sorvete, certo? E o que combina melhor com isso do que sorvete? Não posso esquecer a calda de morango! Essa coisa está me deixando com fome! E ficou incrível, não? E nessa parte coloco uma corrente! E ficou lindo! Ainda fiz brincos para combinar! Estou realmente me sentindo confiante agora! Hora de dar um up no meu look! Quase... Você voltou! Sim, estou de volta! Esse colar é divino! Vai combinar com o seu sorvete, certo? Isso! Só um pequeno, por favor! Eu não disse nada sobre isso! Sempre a mesma coisa! Boa noite! Não consigo dormir com essa coisa ligada! Opa! Sou tão desastrada! O que mais será que posso encontrar lá embaixo? Uau! Olha só para isso! Tinha esquecido de todas essas coisas! O que é isso? Barbie! Não te vejo há anos! Não se preocupe! Estou de volta para te abraçar! Isso é bom! Hmm... Barbie? Ah! Eu me sinto tão feia! Deve ser um pesadelo! Espero que sim! Isso parecia tão real! Mas a Barbie assustadora tinha razão! Eu vou te consertar! Não se preocupe! Hora da reforma! Você precisa de um upgrade! Começando pela roupa! Você gosta de vermelho, não é? Basta mover a caneta para frente e para trás! Esse comprimento está bom, eu acho! Super fofa! Você já não se sente melhor? E nem precisou ir às compras! Bons sonhos nos aguardam! Ah, que bom! Durma bem, amiga! Tô um vestido novo! Obrigada! Você não é bonito o suficiente! Pode ir! Eu me sinto muito feia! Ela tinha que ser tão cruel! Show! Isso não parece bom! Oi! Saí? Eu não tenho certeza se entendi! Oh! Não vi você aí! Venha! Certo! Meu portfólio! Aqui está! Muito interessante! Lindos olhos! Nada mal! Especialmente neste ângulo estranho! Mas sem graça no geral! Não! Tudo bem! Show! Oh, meu! Olha só esses padrões de tecido! Então é disso que ela gosta, né? Eu posso tornar as coisas interessantes, então! Comece com um padrão de linha como este! Pare! Agora faça um novo design com uma cor contrastante! Parece interessante, não? Mas ainda não terminamos! Essas cores realmente combinam muito bem! E terminamos! Quase! Senhorita? Voltei com novas fotos! Você de novo! Acredite! Você vai gostar dessas fotos! Ah! Te ligo depois! Agora, isso aqui é realmente diferente! Exatamente o que essa gente está procurando! Bem-vinda! Muito bom! Eu não acredito! Sou uma modelo! Como pode? Preciso ler até o fim! Ok! Faz sentido! Agora eu entendi! Mas esse... Au! Minha cabeça! Ai! Turma dos descolados? Minha nossa! Ok, ok! Mantenha a calma! Pode ser uma ótima oportunidade pra mim! Uh! Hora de entrar! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Incrível! Olha quantas pessoas legais nessa sala! Eles estão fazendo um monte de tatuagens! E aquela pessoa tem uma guitarra! Demais! Continua! Vai ser a melhor tatu! Parece que isso dói! Tomara que estejam usando agulhas esterilizadas! Oh! Ela parece ser simpática! Hum! Acho que não! Uou! Ela acabou com aquele cara na queda de braço! Minha nossa! É a professora! O quê? Um código de vestuário? Bem! O que preciso usar? Vamos ver! Nossa! Piercings! Muitos piercings! Ah! O que eu vou fazer? Não sou descolado é o suficiente pra essa turma! Mas tem essa lição de casa! Fiz tudo! Ei! Pera aí! O clipe! Minha nossa! Dá pra improvisar com isso aqui! Muito bem! Vou precisar de mais clipes pra isso! Quatro deve dar, eu acho! E agora preciso de um alicate! Vou colocar estes ganchinhos nos lábios e no nariz! Agora só falta trocar de roupa e mudar o cabelo! Hora de me apresentar à turma de novo! Que irado! Bem-vinda a nossa turma! Arrasou! É uma de nós! Olha os piercings no rosto dela! Que coragem! Tô na dela! Preciso tomar a iniciativa! Ei! Façam isso depois da aula, por favor! Ok! Beleza! Mas ei! Senta do meu lado! Ei! Corre! Vamos ficar ensopados! Uh! Ufa! Parece que tá parando! Ainda bem! É! Choveu bastante! Ah não! Meu tabuleiro! Tá destruído! Como isso foi acontecer? Olha! Fica quietinho aqui! Eu volto logo! Droga! Muito bem! Tô quase pronta pra fazer isso! Só preciso proteger espaço! Luvas? Pronto! Arregaçar as mangas! Já escolhi os moldes e agora preciso apresentar um pouco de glitter! Ok! Vou começar a despejar nos moldes! Não muito! Preciso fazer outra mistura! Algo vermelho, eu acho! E claro! Mais glitter! Ok! Bom! Vou despejar no segundo molde! Perfeito! Eu só preciso deixar secar e... Acho que tá pronto! Isso! Estão saindo direitinho! Tá ficando ótimo! Só preciso fazer mais alguns! Tá começando a ganhar forma! Agora preciso de uma mistura transparente! Parece que a consistência tá boa! Vamos despejar dentro do molde! Preciso encher o quadrado todo e cobrir os quadradinhos! É preciso colocar a quantidade certa também! Ok! Todos os cantos estão preenchidos! Menos este aqui! Isso! Prontinho! Ah meu Deus! Olha só! Ficou ótimo! Ei! Não fica triste! Fiz um novo tabuleiro pra você! Fez pra mim? Pra mim? Uau! É incrível! Ei! Quer jogar? Uf! Só preciso garantir que tudo fique perfeito! Ok! Voltei! Aposto que ela vai adorar esse presente! Vou fazer uma surpresa! Adivinha quem é? Aham! Hum! Quem pode ser? É uma pessoa... Oh Jake! É você! Feliz aniversário! E olha só! Trouxe um presente! Uh! Fiquei curiosa! Mal posso esperar pra ver o que é! Eu sei que ela vai adorar essa... Colher! Ah não! Como isso foi acontecer? Preciso me lembrar do que fiz antes de vir pra cá! Uau! Esse colar é mesmo lindo! Ela vai adorar! Dessa vez eu arrasei no presente! Espera aí! Já tá na hora? Oh droga! Eu vou chegar atrasado! Preciso ir! Ah! Eu não acredito que fiz isso! Ah! Que? Uau! Eu tô muito forte ou essa colher é pior do que eu imaginava? Mas ela tem um brilho legal! Acho que posso fazer alguma coisa com ela! Ok! Peguei um alicate e vou curvar o cabo da colher! Prontinho! É só pra prender a corrente! E agora vou acrescentar um pouco de glitter porque... Claro! Uau! Olha só! Prontinho! Agora já secou! Uau! Ficou lindo! Bem melhor do que eu esperava! Ah! Ok! Acho que salvei o dia! Hã? O que ela tá fazendo? Nossa! Ela dormiu! Mas ainda precisa receber o presente! Hora de acordar ela de um jeito divertido! Uau! Não acredito! Estão todos aqui! Fora! Trouxe isso de presente! Espero que goste! Minha nossa! Muito obrigada! Eu adorei! Uau! Esses biscoitinhos de gengibre estão contigo ótimo! Lá está ela! Minha nossa! Que linda! Adoro quando ela sacode os cabelos em câmera lenta! E os óculos parecem ser bons! Aposto que ela consegue enxergar longe! Oi! Aceita um biscoitinho? Aceita! Obrigada! Hum! Que delícia! Pega! Dá uma mordida também! Ah! Seria maravilhoso se isso acontecesse! Onde é a sala, hein? Muito bem! Vou criar coragem em cumprimentá-la! Uf! Eu consigo! Eu consigo! Vai dar tudo certo! Ah! Ah não! Ah! Eu caí feio! O que é isso aqui embaixo? Oh! Um cortador de biscoitos! Uau! Ela é linda demais! Na verdade, tive uma ideia genial! Vou usar esses dois moldes para formar um coração! Prontinho! Agora preciso preencher o centro! Vou usar essa seringa para manter tudo limpo e no lugar certo! Aí está! A luz UV vai fazer secar mais rápido, mas preciso de um pouco de glitter! Esses coraçõezinhos com estrelas e flores são tão bonitinhos! E agora eu vou colocar esse aqui em cima! Excelente! Ah! Fiz esse chaveiro para você! Oh! Nossa! Você fez para mim? Adorei! Que balas gostosas! Ei! Olha esse troféu! Eu ganhei! Haha! Dá para acreditar? Não é incrível? Ficou impressionada? Fiquei! Olha! Minhas balinhas cabem certinho aí dentro! Quê? Não! Hum! Gostosas! Olha! Foi assim que ganhei o troféu! É para o melhor mergulhador! Eu! Euzinho! Oh! Uau! Agora eu entendi! É demais! É! E eu estava esperando para dar isso a você! Opa! Que chaveiro incrível! Você que fez? Foi fácil de fazer! Só precisei de uma sacolinha plástica e depois enfei conchas pequeninas dentro! Aí enchi a sacolinha de resina azul clara! Despejei tudo dentro da sacolinha com as conchas dentro! Parece água do mar! Ok! Deve dar! E agora é só deixar secar! Prontinho! Em seguida tirei a sacolinha! E depois, claro, coloquei a argola com a corrente! Fiz isso no cantinho de cima do quadrado e tcharam! Ficou pronto! Olha! E cabe certinho nessa parte do troféu! Minha nossa! O troféu ficou ainda mais bonito! Ficou mesmo! Estou orgulhosa de você, pai! Muito obrigado, querida! Adoro me concentrar nas minhas obras de arte! O que você está apontando aí? Não! Não olha! Não ficou bom! Quê? Fala sério! Deixa eu ver! Aposto que não está tão ruim! Ok! Veja! Uau! É incrível! Arrasou! Oh! Hum! Mas você fez uma bagunça, Jake! Eu sei! Espera! Eu vou dar um jeito nisso! Espera um pouco! Vou fazer uma coisa! Primeiro, eu preciso apontar este lápis! Prontinho! Olha que espiral divertida! E agora posso pregar um anel nela! Olha! Ficou igual a uma flor! Deu mais certo do que eu imaginava! Tcharam! Fiz esse anel pra você! Não acredito! Ficou maravilhoso! Não acredito que você fez isso com raspas de lápis! Enche uma seringa com resina epóxi com glitter e injete ela em um molde de borboleta! Deixe secar! Depois, remova o molde! Prenda uma corrente e um ganchinho nas asas! Pronto! Agora você tem lindos brincos! Uau! Ficaram maravilhosos! Quem disse que brincos precisam ser caros? Oi, David! E aí? Gostou de alguma coisa? Há várias opções! Gostei disso! Uau! É tudo muito lindo! Mas acho que não tenho grana pra comprar nada! Depois eu volto! Tchau! Acho melhor eu mesma fazer minhas joias! Tenho tudo o que preciso aqui! Vamos ver no que vai dar! Ah, isso pode ser útil! Vou colocar as contas em um fio de nylon! Isso é mais difícil do que eu pensava! Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar! Vamos tentar de novo! Estou super feliz por ter conseguido! Hum! É pequena demais! Talvez eu possa deslizar pela minha mão? Oh! Não vai dar certo! Vou precisar aumentar a pulseira! Não! De novo não! Que chatice! Já chega! Maldita pulseira! Eu só queria uma coisa bonita pra usar! Ah! Hã? De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatinha um limão! Cuidado pra não cortar os dedos! Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido! Asse as fatias de limão até secarem! Isso mesmo! Mas elas não são pra comer! Em seguida, enche um copo com vidro líquido! Use um palito de madeira pra mergulhar a fatia de limão dentro! Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer! Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito! Eu faço o mesmo com as outras fatias! Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim! Agora é minha vez de faturar uma grana! Estou aberta aos negócios! Hum! O que achou? Amei! Vou levar um par! Aqui está! Oi, Ava! Adorei seus brincos! Posso trocar com você? Claro! Aqui está! Uau! Eu queria tanto eles! São muito lindos! Eu deveria estar em um comercial de shampoo! Que mergulho fenomenal! E de quebra ainda encontrei essa concha! Hum! Já sei! Dá pra fazer um presentinho com isso! Vamos transformar essa concha em algo especial! Comece pintando ela de azul! Não deixe nenhuma parte sem pintar! Depois deixe a tinta secar! Agora vamos precisar de tinta dourada! Pinte as bordas da concha de dourado fazendo um contorno! Uma faixa fina, assim! Pegue um pedaço de fio e use um alicate para dobrar o pra trás! O objetivo é criar uma pequena alça no fio! Faça um furo na concha e passe o mesmo fio dentro dele! Agora acrescente uma pérola para decorar a concha! Depois use um alicate para dobrar o fio pra trás! Não queremos que a pérola caia! Agora pegue outro pedaço de fio e o enrole na concha! Continue enrolando até obter algo parecido com isso! Assim que estiver terminado, aperte o fio contra a parte de trás da concha! Depois prenda uma correntinha! Agora você pode carregar um pedacinho do mar para onde quer que vá! Oi! Posso sentar aqui? Tudo bem? Ah! Oi! Eu te vi do outro lado da praia e quis vir para te dar isso! É sério? Para mim? Vai ficar lindo em você! Espero que goste! É encantador! Então, pensei que a gente podia dar um rolê mais tarde! O que acha? Quem sabe comer em algum lugar? Não posso esperar! Hã? Esse colar é igual o meu? Onde você conseguiu isso? Eu preciso ir! Homens! Ops! Eu estava indo para cá! Essa ficou ótima! Boa! Não faça isso! É! Tira uma foto minha! Ok! Isso! Deixa eu fazer uma pose! Claro! Está bonitão! Me sinto super à vontade na frente das câmeras! Ops! Não! Essa foi por pouco! Espera aí! Meu colar me deu uma ideia! Mantenha seu celular em segurança com este truque! Comece com um pedaço comprido de linha! Vamos precisar também de miçangas coloridas! Passe a linha dentro de uma delas! Depois, insira outra miçanga de cor diferente! Alterne as cores preenchendo a linha! Assim que tiver feito isso, dê um nó na linha e admire sua nova pulseira! Mas não corte a linha que sobrou! Precisamos fazer mais um nó em cima, formando uma alça! Coloque a pulseira de um lado! Em seguida, pegue a capinha do seu celular! Passe a linha pelo furo dela! E depois passe a pulseira pela alça! Confira se está bem firme! Depois, volte com o celular para a capinha! Bonito! Fashion e prático! Genial, não é mesmo? Só preciso colocar ela no pulso e meu celular não vai cair! Opa! Agora você pode tirar uma foto minha? Claro! Vamos! Ficou ótima! Que lindo! Nem acredito que já faz duas semanas! Tivemos tantos momentos bons! Estou ficando emocionada! Oi, David! Estou doido para tomar esse refri! Está um calorzão lá fora! Tem uma coisa para você! O que é isso? Um presente de aniversário de namoro? Eu só queria fazer uma coisa especial! Nossa! Valeu! Segura para mim? Ok! Não é muito! Mas espero que goste! É incrível! É tudo o que eu sempre quis! Então, não está esquecendo de alguma coisa? O que foi? Não captei a mensagem! Eu dei um presente para você, então... É mesmo! Eu não sabia que era para a gente trocar presentes! Não trouxe nada para a Betty! Claro que tenho uma coisa para você! Feche os olhos! Eu adoro surpresas! O que eu faço agora? Ah, já sei! Precisa de um presente rápido? Temos a solução! Tire todos os anéis de seis latinhas de refri! Pinte três de rosa! Isso vai fazer uma baguncinha! Pinte o restante de azul! Cubra os anéis totalmente! Não deixe nenhum pedacinho sem pintar! Depois é só esperar secar! Vire-os e pinte do outro lado! Enfileira e prenda uns aos outros usando anéis de metal! Acrescente ganchos de brincos e pronto! Temos um par de joias incrível! Ok! Pode abrir os olhos! São para mim? Espero que goste! Combinam com você! Ai! Amei! Obrigada! Ufa! Deixa eu ver essa latinha! Isso é... Uma mera coincidência! Nada mais! Você é tão romântico! Agora é só terminar a maquiagem e estou pronta! Pronto! Estou linda! Mas está faltando alguma coisa no meu pescoço! Esse lenço vai ficar bom! Hum... Não ficou legal! Parece uma capa de super-herói! Que tal isso? Também não! Não dá para usar isso! Ah! Tive uma ideia! É melhor eu guardar essas compras! É exatamente disso que eu preciso! Annie! O que você está fazendo? Preciso disso! Por favor! Vai ficar ótimo! Pelo menos era o que eu pensava! Tem que ter alguma coisa que combine! Oh! Talvez eu possa usar isso! Como ficou? Ridículo! O que eu estava pensando? Oh! O que eu faço agora? Isso é muito injusto! Agora eu vou comer por puro estresse! Nossa! Está gostoso! O que está acontecendo, filha? Eu só queria um colar bonito! Espera aí! Acho que eu tive uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vai dar super certo! Valeu, mãe! Tire o fundo de um recipiente plástico. Escreva seu nome em um pedaço de papel e coloque a tampa em cima dele. Agora contorne seu nome em cima do plástico. Não vamos precisar mais do papel. Use uma tesoura para cortar ao redor do nome. Cuidado! Não podemos errar nessa fase! Coloque seu nome sobre uma forma de bolo forrada e leve ao forno aquecido. O calor vai fazer o plástico encolher. Espere esfriar e tire do forno. Agora é hora de usar a criatividade. Pinte o plástico de dourado. Espere a tinta secar. Depois prenda uma corrente nele. Tenho um colar personalizado agora! Uou! Ficou maravilhoso! Eu finalmente estou pronta! Acho que vou comer um pãozinho. Oh! O que foi isso? Esse lugar é exatamente como nas fotos! Então, o que devo fazer primeiro? Eu odeio assistir ao noticiário. Espere! Eu? Tudo bem! O que está acontecendo? O ladrão anda correndo solto pela cidade. Cuidado com seus pertences! Esse cara pode pular qualquer coisa! Janelas trancadas são sua especialidade. Um transeúnte o perseguiu pela rua. Mas infelizmente ele ainda está foragido. Chame a polícia se tiver alguma informação. Sua casa está em perigo! Caramba! Que hora pra sair de casa, hein? Não posso sair de férias. Tenho joias em todos os lugares. E dinheiro também! A menos que... Ainda bem que eu tenho um plano. Eu volto já já! Tchau! Ufa! Que viagem! Mas antes de desfazer as malas, vamos ver o que aconteceu por aqui. Hum... O ladrão! Olha só a coragem desse cara! É bem legal aqui! Uma caixa de joias! O quê? Nada além de um grampo de cabelo! Que desperdício! Onde estão todas as coisas boas daqui? Nada ainda! Isso não faz sentido! Pense! Pense! Um lixo? Sem chance! Oh, polícia! Tenho que sair daqui! Oh, não! Bem, funcionou como mágica! E bastou uma bolinha! Confira só! Ficou impressionado? Em vez dos pontos óbvios, esconda suas joias nos lugares menos óbvios! Ninguém jamais olharia aqui! É por isso que eu esconderijo perfeito! Use um recorte de papelão como este. E corte um círculo no meio. Use cola quente aleatoriamente para segurar embalagens velhas e outros lixos. Só não deixe o papelão aparecendo. Continue! E depois de totalmente coberto, você tem um esconderijo! Hoje é o dia mais chato de todos! O que tem ali? São lindas! Eu imagino... Ah, mamãe? Eu queria te dizer que eu te amo! Ai! Que menino querido! Sim! Vou fazer isso! Uhul! Estou indo! Ah, cara! Eu esmaguei! Mamãe? Eu tenho algo pra você! Porque você significa muito pra mim! Oh, uau! É tudo seu! Só pra mostrar o quanto eu te amo! Até mais! Agora o que eu faço com essas tralhas? Ah, bem... Espere! Talvez eu possa fazer algo com isso! Ah, sim! Use um recipiente velho de papel. Vire e coloque uma taça de vinho em cima. De cabeça para baixo. Distribua as flores ao redor da borda. Use as cores que desejar. Em seguida, despeje resina líquida nesse espaço. Certifique-se de que preencha toda a volta. Não se preocupe. Pode cobrir as flores. Depois, espere endurecer. Agora, remova o copo e você terá uma linda pulseira! Completamente original! Você pode fazer muitas delas! Mamãe? Você gosta de cobras? Elas não são de verdade. Relaxa! Mano, foi um show incrível! Mas eles tinham tatuagens iradas como essa? O quê? Uau! Uau! Certo, eu tenho que fazer uma dessas também. O David, de repente, ficou tão atraente. Oi? Posso tocar? Uh! Ai! Isso dói? Não, na verdade não. Ah! Dói demais! O que você tá fazendo comigo? Oh! Ainda nem começou, não é? Ups! Preparado? Eu acho que sim. Oh, céus! Chegou a hora! Não! Não? Você é tão corajoso! Eu também queria ter uma tatuagem legal. Mas pelo menos eu posso fingir, né? Confira só! Essa tinta é fraca! Não é como a minha! Oh! O que eu faço agora? Eu ainda posso impressioná-lo! Está vendo isso? Sim! Eu posso girar muito rápido! Oh! Não tá funcionando! Como eu posso chamar a atenção do David? Já sei! Ei! Essa roupa é muito maneira, não? É, quer dizer... Mãe! Ah! Que desesperador! Espera um segundo! Acho que sei o que fazer! Pegue um clipe de papel e prenda a ponta assim. Você vai acabar com muitas peças como essa. Você só vai precisar de quatro. Uou! Esses piercings são maravilhosos! E você tem muitos! Tudo que eu tenho é uma mísera tatuagem! Topa sair comigo? Acho que não. Funcionou como mágica! Que filme assustador, hein? Oh! Me desculpe! Ei! Eu já volto! Ah, sem ela, tá totalmente na minha! Ufa! As coisas estão esquentando! Espere! Onde estão os meus brincos? Devo ter esquecido de colocá-los! Pronto! Assim está muito melhor! Não! Meus brincos! Só pode ser alguma brincadeira! Será que eu realmente vou fazer isso? Oh, céus! Ah, isso não é o meu brinco! Espere! É isso? Ah! O quê? Ah, qual é? Ei! Hum! O que houve? Sou eu? Não! O que? Me diga! Meu brinco preferido! Tá vendo? Quer pipoca? Não! Ei! Pelo menos eu tentei! Espere! Talvez eu possa usar isso! Tem um grão de pipoca colorido? Pendure em um gancho de brinco! É bem fácil de fazer! Viu só? Funcionou super bem! Tcharam! O quê? É pra você! Uau! São lindos e leves também! Você é o cara mais doce do mundo! Merece um beijo! Sai pra lá! Ah! Sim! Annie! Annie! Ei! Eu preciso que você coloque isso aqui! Agora! Não! Sim! Você não quer me escutar? Ah! Que chatice! Eu nem alcanço lá! Ok! Assim deve ficar melhor! Ei! Não consigo ver! Uou! Oh meu! Essas coisas se espalharam por toda parte! Eu não consigo! Espere! Acabei de ter uma ideia brilhante! Veja essas argolas de cortina! Acontece que elas são bem versáteis! Mas primeiro vamos mudar a cor! Eu gosto muito de dourado! Pinte sem medo! Você vai precisar de algumas demãos! Depois de secar, passe um pedaço grosso de fita pela argola! Continue passando por mais algumas argolas! Vire a fita para trás enquanto continue acrescentando outras! Confie em mim! Vai ficar super legal! Um acessório perfeito! Viu? Quem precisa de cortinas? Assim fica muito mais fabulosa! O que? O que? Como você teve essa ideia? Feito! Uma metade está no lugar! Me dê a outra! Vocês fashionistas! Você acha que dá para fazer coisas legais com uma caneta comum? Então é óbvio que nunca utilizou uma caneta 3D! Sim! Dá para fazer coisas incríveis com ela! É possível criar várias coisas de tudo um pouco! É só usar um pouco de criatividade e uma porção generosa de paciência! Aí tudo vira brincadeira e diversão! Muito bem, pessoal! Vou mergulhar! Perfeito! Liam! O lanche está pronto! E a laranja é sua fruta favorita! Não! Não sem antes lavar as mãos! Você sabe as regras! Elas estão limpas, tá? Ei! Mãos! Mia! Tá bom! Isso é ridículo! Mas se ela quer as mãos limpas, ok! Estou passando um monte de sabonete, mãe! Uou! Isso é super escorregadio! Ei! Eu não consigo segurar isso direito! Não! Deixa para lá! Bem limpinhas! Olha! Estou com tanta fome! Não saia daí, hein! Hora do xixizinho! Uou! Ah, não! Liam! Liam! Hã? O que eu fiz agora? Eu quase caí de cabeça! O sabonete! O que ele está fazendo aqui? Será que ele criou pernas ou algo assim? Vamos! Fique aí! Só um minuto! Acho que tive uma ideia! Uma caneta 3D pode ajudar seu sabonete a ficar no lugar! Tá vendo esses rabiscos? Eles vão segurar o sabonete pra você! Desenhar no próprio sabonete dá a eles a forma perfeita! Mas ainda não terminamos! Use a caneta pra colorir essa ilustração! Escolhemos um unicórnio! Usamos cores diferentes pra deixá-lo mais dinâmico! Aplicamos um gel colorido com movimentos pra frente e pra trás! E pronto! Um unicórnio! Veja que saboneteira mais linda! Coloque dentro! E ele cabe bem certinho! Muito bem! Tô de olho em você! Que estudo profundo foi esse? E nada como uma boa música pra me acordar! Oi? Ei! Eu amo essa música! Ela me faz querer dançar! Roupa vestida! Uhul! Tô pronto pra encarar o dia! Assim que se faz! Sapatos, por favor! Ah, esse! Não me importo com a caminhada! Assim tem mais tempo pra curtir! Ah! Sente o cheiro! É a natureza, bebê! Ei! É o Liam! E aí? Eva! Oi! Ah! Espere! Não! Liam! Não! Por que ela tá acenando? Liam! Pare! Uma casca de banana! Ele não tá vendo mesmo, né? Ah, não! Uou! Ah, tudo bem! Nada vai desacelerar os movimentos! Pensando bem! Uou! Ah, não! Meu fone! Acho que lá se foi a minha curtição! O que eu vou ouvir agora? Esse aqui tem graves terríveis em comparação com esse! A menos que eu possa fazer meu próprio fone! E tudo que eu preciso é de uma caneta 3D! Agora é hora de preencher a forma! Continuo linha por linha! Então, coloco essa peça em cima! E uso a caneta pra uni-las! E uma vez que estiverem secas, reúno e fixo todas as partes que fiz! Colo esse carinha aqui dentro! Tcharam! Pronto! Bonito e firme! Liam! Você tá bem? Sim! Olha só isso! Eu tenho meus graves de volta, tá vendo? Até depois! Ei, espere! Vai! Preciso de uma coisa! Pô! Ela nem percebeu, hein? Esquecendo de algo? Obrigada! Vamos! Não consigo encontrar em lugar nenhum! Não! Aqui dentro, não! O que? Minhas chaves! Você perdeu de novo? Vamos procurar! Não! Você olhou aqui embaixo? Vamos ver embaixo do sofá! Alguma coisa? Não! Bem, vamos pensar! Eu não tô com elas, tô? Tô! Nojento! Eca! Eu não sei onde mais procurar! Espere um minuto! Agora pegue essas, mocinha! Tchau! Tenha um bom dia! Espere! Eu lembrei das chaves? Não consigo ver nada aqui dentro! Ah! Minha mesinha de cabeceira! Oh, não! Pai! Deixa eu entrar! Essa história tomou um rumo interessante! Ah! Ah! Isso é desanimador! Acho que tô presa aqui fora! Ninguém nunca leva esse lixo pra fora! Epa! Esqueci minhas chaves! De novo? Oh, não! Aquilo é tudo coisa sua? Isso me deu uma ideia! Eu posso usar uma de suas peças de quebra-cabeça pra garantir que você nunca vai perder as chaves! Quando a peça estiver toda coberta, coloque a primeira letra do seu nome em cima! Pronto! Agora você nunca vai perder elas! Aqui está! Ei! Tem uma letra A em cima! Obrigada, pai! O papai fez uma dessas também! Elas não ficam lindas juntas? Eu tenho o melhor pai de todos! Funcionou como uma maravilha! Muito bem, pessoal! Vou sair! Você obedece o papai, ok? Não tire os olhos dela! Te vejo no jantar! Tchauzinho! Tô empediada! Pai, brinca comigo! O que eu devo fazer com isso? Isso pesa uma tonelada! Deve ter algo pra eu fazer aqui dentro! Uou! Olha os vestidos da mamãe! Esse é o meu favorito! Não creio! Olha todas essas coisas de adulto! Pela madrugada! É como um tesouro de verdade! E será que tudo isso serve em mim? Legal! Finalmente! Tudo pronto! Ava! Mas o que você tá fazendo? Gostou? É tudo coisa da mamãe! Lembre! Não toque nas minhas coisas! Ah! Isso é péssimo! Mas eu sei como dar um jeito nisso! Vou dar pra Ava os próprios acessórios dela! E eles serão de princesa! Essa forma de coroa vai servir para fazer um anel perfeito! E posso fazer outras formas também! Como uma estrela divertida! E dá pra usar cores diferentes! E qual é a garotinha que não ama corações? É óbvio que este vai ser vermelho! Quase pronto! Não ficou uma graça? Não esqueça de fazer um ponto no meio! É como você vai prender o anel! Viu só? Agora você tem vários! E esses são todos seus! Eles não são incríveis? Obrigada papai! E você pode usar isso! Esse é o poder da criatividade! Oi querida! Pronta pra entrar no ritmo? Ei! Ah! Desculpe! Oh! Espere um minuto! Meu neto tem um desses! Tudo o que você precisa é de uma pistola de cola quente e bastões de cola de cores divertidas! Agora é só preencher quantos botões forem necessários! Perfeito! Prontinho! Bem, quase! Quer experimentar? Aqui está! Parece que ficou perfeito! Eu adorei! Obrigada! Vamos lá! Ah! Oh! Caímos e não conseguimos levantar! Você está quase terminando? Sim! Está ficando muito bom! Excelente! Espere! Minha mãe vai pirar quando vir essa tatuagem! Olá! Alguém aí? O que? Desculpe! Estou pirando! Ok! Respire fundo! Obrigada! Espere um minuto! Acho que tive uma ideia! Pegue um molde de borracha como este e encha-o com ursinhos de goma coloridos! Escolha um monte de tons diferentes! Coloque-os ao redor do molde! Em seguida, despeje cuidadosamente a resina hipóxia sobre os ursos! Preencha até em cima! Está pronta para usar! Não ficou fofa? E cobre minha tatuagem perfeitamente! Tudo de bom! Você está cobrindo? Tudo bem! Betty! Você chegou! Oi, mãe! Hã? Oh! Oh! Uma tatuagem! Oh! Essa é pequena comparada à minha! Está vendo? Uou! Você é incrível! Tal mãe, tal filha! Uma pequena salva de palmas! Isso nunca fica velho! Olha tudo isso! Algemas? Caramba! Eu não quero isso por aqui! De forma alguma! Não me lembro de ter comprado isso! Lá vai! Esmalte de unhas? Não preciso disso! Isso vai para essa caixa! Feito! Feito! O que morreu aqui? Essa soneca foi revigorante! Mais coisas? Bonitinho! Mas eu preciso de mais! O que tem nessa caixa? Uou! Ok, certo! Esmalte de unhas? Bem que eu poderia usar um pouco disso! Hora da manicure! Mas não igual de todo mundo! Dessa vez estamos decorando os dedos! Está vendo essa parte de tinta? Espere secar! Coloque sobre uma luz UV! Não deve demorar muito! Agora deslize para fora e vamos para a parte divertida! Decorar! Um pincel fino funciona melhor! Esse coração não é mesmo adorável? Pode demorar um minuto, mas valerá a pena! Viu? Agora você tem um novo anel! Ou dois! Respire pela boca! Hã? Está tão fabuloso! Esses anéis são realmente lindos! Estes? Eu pago por eles! Você primeiro! Você! Tá, tudo bem! Uhul! Tô rica! Eu posso lavá-los! Quê? Vocês também querem anéis? Me esqueci do aniversário da minha mãe! Eu devo ter algo por aqui! Parece que não! Eu deveria ter algum dinheiro por aqui! Bingo! Vamos às compras! Posso comprar um telefone? Um carro novo? Que tal uma rosa? Obrigada! Volte sempre! Eu tenho alguma coisa por dois dólares? Acabei de vender meu último buquê! Oh, cara! Bem, você tem algumas pétalas sobrando! Na verdade... Já sei! Não jogue fora as pétalas caídas! Pinte-as com uma camada de esmalte transparente! Em seguida, coloque sob uma luz UV! Já chega! Perfeito pra colocar esse gancho de brinco! Legal, não é mesmo? Ficou tão fofo! Mãe! Oi, Betty! Eu tenho algo pra você, mamãe! Oh, você é mesmo um doce! Eles são simplesmente lindos! E tão originais! Obrigada! Te amo, querida! Hora de mudar as coisas! Novas joias frescas! Novas joias frescas! Compra enquanto ainda estão quentes! Hoje será uma grande noite! Oh! Serão as minhas axilas? Oh! Isso deve tirar o mau cheiro! Feito! Ela deve chegar a qualquer minuto! Está na hora! Entre aí, garotinho! Ela está vindo! Ei! Oi! Querido, você não vai acreditar no que me aconteceu? Por que você não come uma sobremesa? Sim! Então, no trabalho hoje? Aham! Oh-oh! Ela não engoliu, certo? O que foi? Você não viu o anel? Coloquei na sua sobremesa! Isso não é nada bom! Não! Seu colar! Quê? Nada! Espere! Está vendo essa chapinha? Embrulhe-a com papel manteiga e coloque algumas contas dentro! Pressione! Oh! Legal! Agora, separe em uma peça! Em seguida, enrole em torno de um marcador! Agora endureceu, viu? Betty! O quê? Oh! Você vai me fazer o homem mais feliz e se casar comigo? Oh! 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 Oi! Um garoto? Aqui está! Vamos ver o que posso fazer aqui! Hum! Tudo bem! O que você vê? As cartas! Legal! Está tudo bem! Tudo certo? Não se preocupe! A bola de cristal sempre conta tudo! Mostre-me o significado do amor, bola de cristal! Isso deveria acontecer? As coisas que eu vi! Eu devo ir indo! Espere! Estou captando alguma coisa! Sim! É isso! Pegue um pouco de resina epóxi e despeje um pouco de corante vermelho! Misture bem! Ficou bonito, não? Depois, despeje no molde de sua preferência! E retire do molde depois de seco! Mas ainda não terminamos! Seu colar está pronto! Contemple! Adorei! É simplesmente perfeito! Ele gosta de mim? Obrigada! Divirtam-se! Tchau! Vamos indo! Mais um dia no escritório! Aqui! Pegue isso! Espere! Me beijos! Você é meu único amor verdadeiro! Quanto dinheiro? Hã? Ei! Aaaaaaah! Ei! Volta aqui! Espera! Preciso esconder meu dinheiro! Esse buraco na parede veio acalhar! Acho que tive uma ideia! Vou colocar meu dinheiro no buraco e manter o seguro com uma caneta 3D. Comece contornando o buraco. Depois faça linhas diagonais. Faça o mesmo na direção contrária. Agora faça parecer uma teia de aranha. Desenhe círculos, começando pelo centro da rede. Desse jeito! Agora meu dinheiro tá seguro! Ah, não! Te peguei agora! Esse é o meu fim! Você deixou cair! Como você pode ver, temos muitas flores bonitas. Seu trabalho... Desculpe! Como eu dizia, seu trabalho será cuidar delas. Oh, lindas! Essa é uma fofura! Ups! Ufa! Foi por pouco! Você está prestando atenção? Que bom! Siga-me! O regador está ali! Uau! Que responsabilidade! Parece fácil! Não as regue muito! Entendi! Oh, não! Veja que bagunça! Limpe tudo! Absolutamente! Pode contar comigo! O que temos aqui? Quero que você pegue este vaso e eu limpe! Ops! Respira fundo! Meu, desculpas! Estou me esforçando! Não é nada bom! Mas acho que já sei um jeito de consertar meu erro! Não tem por que jogar o vaso fora! É só consertá-lo com uma caneta 3D! Comece contornando a parte quebrada! Faça a aplicação na borda do vaso! Não se esqueça de nenhuma parte! Quase lá! Assim que tiver terminado, crie um fio conectando um lado quebrado ao outro! Queremos juntar os dois lados! Perfeito! Em seguida, comece a desenhar linhas diagonais preenchendo o espaço! Preencha tudo! Pode levar um tempo, mas vai valer a pena! Tente não deixar nenhum espaço grande! Agora preencha as rachaduras usando a caneta 3D! Isso vai impedir que ela se abra e vai deixar nosso remendo mais forte! Agora vamos pintar o vaso! Que diferença! Oi! Minha nossa! Dá pro gasto! Não quebre mais nada! Entendido! Desculpe! Que soninho bom! Ei! Hoje é meu aniversário! Parabéns pra mim! O que vou fazer agora? Já sei! Está aqui em algum lugar! Minhas decorações! Preciso criar um clima festivo! Alguma coisa não está certa! Ei! E aí, amigona! Tem uma surpresa pra você! Fecha os olhos! Fecha! Anda logo! Tcharam! 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 Um balão? Pra mim? É maravilhoso! Bem, hoje é um dia especial! Vou prendê-lo na parede! Pensando bem, quero fazer outra coisa! Vou usar minha caneta 3D! Olha só isso! Enche um balão e comece a desenhar ao redor dele com uma caneta 3D! Crie um ninho ao redor do balão! Continue dando voltas até cobri-lo por completo! Assim que terminar, pegue uma tesoura e corte a ponta do balão! Assim que o balão murchar, tire-o devagar de dentro do ninho! Agora coloque luzes dentro do ninho! Agora sim! Temos uma decoração digna! Vou pendurar bem aqui! Ficou tão acolhedor! Adorei! É melhor que fogueira na lata de lixo! Vamos comemorar! Vou limpar essa bagunça! Tenho as canecas! Vou caprichar no clima! E precisamos de um bolo! Hora de fazer meu pedido! O que houve? É o vento! Tudo bem, é só o tempo! Chuva! Mas já... Feliz aniversário! Mais uma manhã tranquila! É melhor eu me arrumar! Acorda! Bom dia! Hora de escovar os dentes! Ainda estou com sono! Está coçando! Meus dentes estão brilhando! Ah não! Talvez ela nem perceba! E agora? Minha maquiagem está boa? Ah, meus brincos! É melhor colocá-los! Hum, cadê o outro? Não olhe para mim! Não faço ideia! Ela não desconfia de nada! Muito estranho! O que eu faço? Hum, acho que tenho uma ideia! Usando uma caneta 3D, comece a desenhar um triângulo assim! Faça linhas bem próximas! Assim que chegar à base do triângulo, comece a usar uma cor diferente! Queremos fazer uma melancia! Use tons diferentes de verde para a casca! Depois faça pontinhos pretos para ser as sementes! Coloque pontinhos pretos em toda a parte vermelha! Assim que terminar, vire a melancia e pregue uma tarraxa! E ficou moderno e bonito! Mas ainda não acabamos! Use a caneta 3D para desenhar pequenas linhas! Faça o mesmo do lado oposto! Queremos criar uma folha! Está ficando bom! Vire a folha e prenda um canudinho transparente nela! Use uma tesoura para cortar o canudinho! Isso prenderá a folha à sua orelha! Uau! Ficaram ótimos! Hã? Hã? Eu quero ser uma encanadora! Eu sabia! Oh, primeiro convidado! Ei, amiga! Você está linda! Você também! Feliz aniversário! Uma capinha para celular? Obrigada, mas... Já tenho uma igual... Foi mal... Mas tenho outra coisa! Aqui está! Eu... Já tenho dentes! Sim, claro! Devo ter outra coisa aqui! Oh! Esqueci que eu tinha isso! Sinto muito! Espera! Aquilo ali é uma caneta 3D? Acho que já sei o que fazer! Coloque o celular sobre uma superfície plana! Desenhe nele usando uma caneta 3D! Comece pela borda! E dê asas à sua imaginação! O segredo é cobrir o celular todo! E a gente não deixar nenhum pedacinho para trás! Mas obviamente não cubra as lentes da câmera! Trabalhe ao redor dessa área com cuidado! Agora cubra as laterais do celular! A ideia é criar uma capinha personalizada! Exatamente assim! Ok! Trouxe outra coisa para você! Uau! Adorei! Ótimo! Posso entrar? Ah! Mais um convidado! Ei! Feliz aniversário! Trouxe um presente! Cuidado! Nossa! Que grosseria! Enfim! Preciso me arrumar! Esse cinto é lindo! Mas é um pouquinho pequeno! Ah não! Minhas unhas! Estão destruídas! Que desastre! Olha só pra você! Minhas pobres unhas! Babaca! Você não vale nada! Beleza! Ainda posso dar um jeito nisso! Hum! Pode ser útil! Já sei! Para conceitos emergenciais de manicure, comece colocando um pedaço de fita crepe sobre a unha! Use um palito de madeira para pressionar a fita ao redor da unha! Depois use uma caneta para fazer o contorno! Retire a fita da unha! Coloque a fita sobre uma superfície plana e desenhe o resto da unha, criando um formato oval! Use uma caneta 3D e preencha o molde da unha! Apenas lembre-se de não ultrapassar as linhas! Em seguida crie uma leve curva no plástico, apoiando-o sobre um lápis ou algo parecido! Depois remova a unha postiça da fita! Faça isso delicadamente! Não queremos quebrar mais uma unha! Use uma tesoura para unhas para retirar o excesso de plástico! Use a tinta como guia! Agora só falta colocar na unha! Faça isso com os outros dedos para ter unhas postiças fabulosas! Ficaram lindas! Uau! Agora estou pronta! Estão maravilhosas! Hã? Ei! Cuidado! Sai pra lá! Sai já daí! Qual é o seu problema? Olha agora! Está na hora da faxina! Sai já daqui! Chega! Toma isso! É melhor eu correr! Bem, dê uma lição nela! Tenho um marcador e uma caneta 3D! É hora de iniciar meu plano contornando esta tampa! Ok? Vamos lá! Agora posso tirar isso daqui! Vou desenhar uma alça assim! E agora vou precisar preencher este espaço também! Para um lado e para o outro! Para um lado e para o outro! Muito bem! Terminei! Agora vou pegar as pecinhas que eu tinha feito antes! Vou grudá-las nas laterais! Agora preciso de um pouco de amarelo! Desenho a letra do meu nome com esta tinta 3D! Coloco meu bonezinho bem aqui em cima! Agora sim! Estou pronta! Prepararam! Apontaram! Já! Au! O que foi isso? Ei! Está maluca? Minha noção! Acertei ele! Vou colocar este bonezinho no meu pato! É a culpa dele! Que dia parado! Vim cortar meu cabelo! Ah sim! Será um prazer! Por favor, sente-se aqui! Obrigada! Como está o clima lá fora? Ainda muito quente? Ok! Como posso ajudá-la hoje? Quero só tirar as pontas duplas! Só as pontinhas! Não muito! Claro! Claro! Vamos fazer exatamente como você quer! Primeiro vou ajustar sua cadeira! Só mais um pouco! Mais um pouquinho! Mais! Ok! Agora podemos começar! Você tem um cabelo lindo! Dá pra notar que cuida bem dele! Parece que encontrei uma parte embaraçada! O que está acontecendo aí atrás? Você parou? Não se preocupe! Nada demais! Tudo sob controle! Minha nossa! O pente partiu em dois! Por que você está fazendo essa cara? Não é nada! Só lembrei de uma coisa! O que eu faço agora? Aquele era o meu melhor pente! Espera! É claro! A minha incrível caneta 3D! Ela vai resolver o meu problema! Tem um desenho de um pente! Então é só contorná-lo! Vou preencher tudo com a minha caneta 3D preferida! Com a cor rosa! Ok! Está dando certo! Prontinho! A primeira metade do pente! Agora vamos fazer o cabo! Vou usar aqui este verde clarinho! Que cor bonita! Quase não uso! E como estou fazendo um pente novo, posso fazer um mais bonito! Quando eu terminar essa parte, vou desenhar algumas flores também! Ok! Quase pronto! E tchan! Um pente novinho! Oh! Ela dormiu! É melhor me apressar e acabar isso logo! Vamos pentear os cabelos dela de novo! Ai! Desculpe! Eu acho que cochilei um pouquinho! Ok! Acho que vou passar deste nível! Lá vou eu! A corrida pela tesoura final! Vou conseguir! Hum? O que ele está fazendo? Parece bem legal! Estou quase vencendo esta parte! Posso tentar? Hã? Nem pensar! Estou jogando agora! Por favor! Eu disse não! Estou jogando! Por favor! Por favorzinho! Eu disse não! Nossa! E precisa gritar? Seu grosso! Minha bebida acabou também! Maravilha! Escute só! Estou de olho em você! Não encoste no meu jogo! Estou de olho em você! Não encoste no meu jogo! Cara chato! Muito bem! Ele se foi! Agora é minha vez! Ele não deveria ter saído daqui! Ele acha que é ótimo neste jogo! Vou mostrar para ele! É! Sou incrível nisso! Ele nem chega nos meus pés! Toma isso! Isso! E que tal essa jogada? Ah não! Derrubei a caneca dele! Não teve jeito! Não! Ela quebrou mesmo! O que eu vou fazer agora? Agora ele vai saber que eu estava jogando! Espera aí! Já sei! Muito bem, canequinha! Vem comigo! E agora eu vou usar minha caneta 3D! Isso vai resolver meu problema! Vou tracejar a borda da parte quebrada! Ok, ok! Agora parece que está dando certo! Preciso continuar! Agora que voltei ao topo da caneca, eu vou fazer traços de um lado para o outro! É como se eu estivesse costurando a parte quebrada ou fazendo remendo! Mas precisarei de muitas linhas! Mas não precisa ser perfeito agora! É mais importante fazer linhas básicas! Ok! Quase pronto! E... Aí está! Ufa! Acho que consertei! É o melhor que posso fazer! Ah não! Ele já está voltando! Eu preciso dar o fora daqui! Rápido! Vou voltar para minha cadeira! Ufa! Consegui! Hum! Você está esquisita! Ainda estou de olho em você! Hum! Tem alguma coisa errada por aqui! Parece que está faltando alguma coisa! Hum! Acho que não tem nada! Muito bem! É hora de encher a minha caneca de novo! Preciso manter a hidratação para passar nesse nível! Ah! Que bom! Será que ele vai perceber? Espera! O que é isso na minha caneca? Lalalalalala! Bem! Acho que ela não tem nada a ver com isso! Deixa para lá! Vamos voltar ao jogo! Obrigado por me ajudar, Sr. Brócolis! Hã? Hã? Quê? Oh! Eu estava sonhando! Hum! E que horas são? É melhor checar meu celular! Hã? O meu celular! Não! Ah! Ele bateu com tanta força no chão! Não! Não! Está quebrado! Ah! Meu Deus! Isso é horrível! Ah! Estou em um pesadelo! Ah! Ah! O que aconteceu? Onde eu estou? Certo! Meu celular! Ei! Eu estou aqui embaixo! Onde eu caí? Lembra? Oi! Ah! O pesadelo! Ah! Minha nossa! Foi outro pesadelo! Xiii! Espera! Meu celular! Uf! Meu celular voltou para onde deve ficar! Mas agora estou morrendo de medo! Não posso deixar ele cair? Já sei o que posso fazer! Posso pegar minha caneta 3D e pensar em alguma coisa! Vou usar essa cor roxa que gosto muito e começar a colorir a capinha! Vou fazer traços em zig-zag no topo preenchendo tudo! E vou descendo, continuando com o zig-zag! Preciso preencher todo o espaço com muita tinta 3D! Ok! Agora finalizei o topo! Vou fazer nas laterais também! Preciso garantir que tudo esteja bem coberto! Pronto! Preenchei a capinha inteira! Ah! Deixei cair! Ha! Não tem problema! Não quebrei nada! Ha! 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 Minha nossa! Quase tive um infarto! Mas minha capinha nova deu certo! Muito bem! Vou voltar a dormir! Não! Isto não! Vai ficar horrível! Absolutamente não! Que coisa terrível! Um guarda-roupas cheio, mas que não tem nada do que eu preciso! Que desastre! Hã? O que está acontecendo aqui? Não tenho nada pra vestir! Do que você está falando? Olha esse monte de roupas! Mas o Jake me chamou pra sair! O Jake? Ah, meu Deus! O que vamos fazer? Bem, talvez esta camisa dê certo! O que você acha? Ou este vestido vermelho? Ou é exagerado? Hum... Hum... Acho que essa roupa não está legal! Espera aí! Acho que tive uma ideia genial! Esqueci que tinha comprado este top lindo! Ah, mas não tenho nenhuma joia que combine com ele! Espera! Já sei o que você pode fazer! Hã? Não, entendi! Ah, já sei! Pai! Você é tão inteligente! Aposto que tem alguma coisa aqui dentro! Não! Não tem nada! Eu estou perdida! Este encontro vai ser o pior de todos! Acho melhor eu cancelar! Hum... Bem... Tem que haver uma solução! Não posso sair sem um par de brincos! Não posso! Não sei o que faz... Espera! Este travesseiro de pescoço e minha caneta 3D! Filha! Acho que esta é a solução! Ah! Minha nossa! Você tem razão! Ok! Já desenhei uma pequena fatia de melancia! E agora vou contorná-la! Começo com tinta preta para fazer o contorno! Passo toda a parte de fora! E agora passo ela nos traços de dentro também! Ok! Acho que está ficando bom! Mas ainda não acabei! Preciso continuar! Hora de começar a preencher a melancia com tinta vermelha! Preciso preencher tudo! É isto aí! Tudo preenchido até embaixo! Hora da casca! Este verde foi uma boa escolha! Ele é tão bonito! Vou usar mais vezes! Vou precisar de um verde mais escuro aqui! E depois uso o preto para fazer as sementes! Só alguns pontinhos sobre a parte vermelha! Isso! Só mais uma aqui! Eu acho! Uou! Terminei! Ficou lindo! Adorei! E agora, claro! Preciso de mais um para formar um par de brincos! Aê! Não acredito que eu mesma fiz! Eu simplesmente amei! Vou colocar nas orelhas! Ficaram bonitos, né? Fofos! Muito obrigada, pai! Essa ideia genial alegrou o meu dia! Muito bem! Estou indo para o meu encontro! Ok! Divirta-se, filhota! Ah! Cadê meu travesseiro de pescoço? Aqui está ele! Bem melhor! Peraí! O que é isso? Uma foto? Ah! Veja só isso! Ela está tão feliz! Princesa do papai! Ah! O que está acontecendo? E aí? Oh! Oh! Bom dia! Bora começar esse dia lindo! Idem! Oh! Que tal isso? Ah, é? Eu consigo também! Interessante! Mas você consegue esse cabelo fabuloso? Eu acho que não! É único! E segura flores muito bem! Viu? Oh! Eu também posso usar flores! Esta! Agora, como eu... Isso é estranho! Caramba! Vamos ver aqui! Oh! Eu preciso de algo pra fixar! Isso vai servir! Vamos transformar esses clipes em algo fabuloso! Só preciso de mais algumas pequenas ferramentas! Tá vendo esse clipe? Use a caneta 3D para criar um design divertido! Eu escolhi a minha cor favorita! Azul! Agora veja essa linda e longa linha aqui! Continue assim! Mais um pouco! Quase! Veja como estou formando uma grande espiral! Vai endurecer e manter a forma também! É como se eu tivesse feito minha própria primavera! Uau! Agora, coloco os clipes no cabelo! Todas essas cores não são super divertidas! Legal! Quase esqueci a parte mais importante! Cachos lindos como os seus! Uh! Olha como ela rebola! Ficar em casa foi a melhor decisão de todos os tempos! Tá assistindo? Ei! Posso pegar um? Agora não! Oh! Desculpa! Lá vamos nós! Amarelo é o que eu mais gosto! Hum! É tão bom! Ahn! Mia! O quê? Mais um! Tá, mas é o último! Legal! Hum! Ei, Mia! O que foi agora? Ainda quero mais! Você tá monopolizando essas gomas! Mas talvez eu resolva isso sozinha! Legal! Vou atacar! Me dá essas balinhas! Solta! Arrasei! Eu sou um gênio! Hum! Não acredito que você colocou sua mão suja aqui! Espera! Como elas ficaram grudadas em você? Ah! Já sei! Já volto! Hum! Gostoso! Eu preciso de pouca coisa! Quer ver o que posso fazer? Coloco o ursinho de goma nesta forma de silicone! Bem lá dentro! Em seguida, adiciono muitos outros ao redor da pulseira! Eu quero todas as cores do arco-íris! Agora é só derramar a resina sobre os ursos! Vá bem devagar e passe por cima de cada um! Depois de fazer isso é só esperar! A noite toda! E chegou um novo dia! O que significa que minha nova pulseira está pronta! Basta tirá-la do molde de silicone! Tá perfeita! Viu? Isso encaixa perfeitamente no meu pulso! Vem pra mamãe! Ah! Gostou? Uau! Como você conseguiu isso? Os ursinhos de goma estão aí? Chega de perguntas! Ah! Nossa! Quer saber? Pode ficar com estes! Sério? Sim! É sério! É o melhor dia da minha vida! Concordo! Ei! Olha todas essas conchas! Eu quero a grandona! Você vem pra casa comigo! E essa é ainda mais incrível! Oh! Nossa! Você é tão linda! Acho que temos o mesmo gosto por conchas! Uau! Essa concha deve ter poderes especiais! Afinal, ela trouxe a minha alma gêmea! E upi! Eu vou guardá-la para todos sempre! Agora, o que temos aqui? Uma belezinha! Ei, Olivia! O que você tá... Oh! Essas conchas estão super sujas! Finja que eu nem tô aqui! Mia! Não! Minha concha mais preciosa! Oh! Foi um acidente! Você deveria sentir vergonha! Minha vida amorosa acabou! Tá tudo bem! Não, não tá! O que tem ali? Já sei! Posso usar isso pra consertar a sua concha! Observe e aprenda! Coloque todos os pedaços da concha bem aqui! Não vai ficar assim por muito tempo! Pegue dois copos de plástico transparentes e despeje um pouco de resina dentro! Um após o outro! Perfeito! E agora chegaremos à parte realmente divertida! Hora de acrescentar a cor! Só precisamos de algumas gotas! Apenas um pouquinho já faz um grande efeito! Mas tem que mexer muito bem! Agora vamos passar pra esses balões! E não! Eles ainda não foram inflados! Mas olha como são elásticos! Vamos usar isso a nosso favor! Pronta pra ver as conchas se transformarem em algo novo? Basta colocá-las no balão uma a uma! Pode demorar um pouco, mas vai valer a pena! Junte um monte de palitos de dente! Em seguida, use um para perfurar a borda do balão! Você pode ter que usar um pouco de força! Depois de colocar dois palitos, você pode descansá-los sobre esses frascos! Agora entra a resina colorida! Basta despejá-la muito lentamente para acertar o buraco! Assim que chegar ao topo, esperamos! Quer ver o que fizemos? Você vai amar! Brincos de concha! Não são espetaculares! Ou, Olivia? Ah! O que é isso? Seus novos brincos de concha, é claro! Eles ficaram tão incríveis! São muito mais especiais, você não acha? Você é a melhor, Mia! Encontrar o filtro perfeito é sempre complicado! Sorria! Nossa, esse lugar é legal! Oi, meninas! Você trouxe o chapéu? Ahn... Na verdade, sim! Não é fofo? Oh, é divino! Me marca, tá? Eu não sabia que esse piquenique era exclusivo para chapéus! O que eu vou fazer? Acho que minha sorte tá finalmente mudando! Hã? O quê? Ela tá bem! Você perdeu o juízo! Por que vocês estão me olhando assim? Não chora, Olivia! Aqui! É só pegar! Obrigada! De qualquer forma, deve haver uma opção melhor aqui! Observe! Coloque a casca de melancia virada para baixo! Em seguida, ligue sua caneta 3D! Comece no centro da melancia! Faça um ponto sólido e uma linha na lateral! Quando estiver assim, você pode começar a preencher todos os espaços! Faça uma sessão de cada vez e tente não deixar nenhum espaço! Agora mais outra linha aqui! E outra aqui! E conecte-as! Em seguida, pinte os espaços como você já fez! Parece que já foi a volta toda! Estas próximas linhas são puramente decorativas! Agora faça pequenas manchas pretas no vermelho! Esse design já tá parecendo familiar? Vou dar uma dica! Foi inspirado na melancia! São sementes, viu? Agora vamos provar! Você disse que queria um chapéu, certo? Bem, é um modelo completamente original! Gostaram? Uau! Tenho que registrar isso! Ela está tão feliz! Aqui! Todas nós vamos postar uma foto sua! Nada! Seria mais fofo que isso! Adorável! Nossa! Essa festa tá bombando mesmo! Ei! Olha todas essas luzes incríveis! Ei! Não tão rápido! Seja legal! Como eu! Oh meu Deus! Aquele é o Kevin! Oi! Que tipo de lanches temos aqui? Olivia? Onde ela foi? Olivia! Olivia! Hã? Ah! Fala sério! Onde você tava? Na mesa dos lanches! Ah! Ainda bem! Não posso correr o risco de te perder de novo! Vou te deixar brilhando como aquelas estrelas! Pegue um grande palito de picolé como este! E o brilho mais bonito que você encontrar! Quanto mais neon, melhor! Agora é hora de colocar a resina! Você vai precisar de uma quantidade razoável! Basta despejá-la em um pequeno copo de plástico! Não precisa ser muito! Agora polvilhe o glitter por cima! Mexa bem com o palito de madeira! Está vendo a consistência? Significa que é hora de informar! Pegue um pequeno recipiente de plástico como este! E despeje a mistura com cuidado! Apenas uma dica! Quanto mais devagar você despejar, menos bagunça fará! Agora esperamos! Está pronto pra sair do molde! Virou um plástico duro, viu? Basta colocá-lo em uma corrente e pronto! Ficou muito fofo, se é que eu posso me gabar! Vou dar para Olivia! Aqui! Uau! Isso brilha mais que uma estrela! Agora sempre vou te encontrar! Partiu! É a minha música favorita! Oh, ei! Uhul! Ai! Espera! Acho que ainda dá pra vê-la! Não! Não! Ela sumiu! Ah, não! Espera! Acho que vi alguma coisa! Está brilhando! Eu vejo brilho! Olivia! Ei! Pra que esse esfregão? Ah, não me importo! Só estou aliviada de ter achado você! Não acredito que te perdi de novo! Você precisa disso! Ah, obrigada! Ah, assim é muito melhor! Ah! Se você é Olivia, então... Quem é você? Ah, eu sinto muito por isso! Menina maluca! Ok, é isso! Nunca saia do meu lado! O quê? Eu me esqueci em casa? Oh, esses são de 5 anos atrás! Mas são melhores do que nada! Oh! Você roubou um museu ou algo assim? Ih, isso é o fim de tudo! Minha caneta é especial! É só espremer um pouco e terem um novo fone de ouvidos! Viu? Ficou bem parecido! Essa música com certeza está ótima! Apenas mais um truque com a caneta! Hum, essas unhas estão bem lixadas! Vermelho parece bom! Quem precisa ir ao salão, afinal? Eu preciso, parece! Que desastrada! Ai, droga! Esse esmalte não quer sair! Saia! Ainda está aqui? Hum, acho que preciso de algo mais forte! Agora sim! Foi mal! Parece que não tem solução! Será que ainda posso recuperá-la? Talvez eu só tenha que ser criativa! Vamos usar a inteligência! Vou fazer a minha própria capinha com essa caneta de cola! Já está parecendo uma capinha? Não se esqueça das laterais! Você pode fazer na cor que quiser! Ah, essa combina com a minha roupa! E aí, garota? Ah, eu estou ganhando muito aqui! Ah, hora de uma pequena pausa! Há muito tempo olhando para a tela me deixa com sono! Ah, sim! Hum, interessante! Ah, o que foi isso? Ah, não era o gato, era? Ah, os óculos da Madison! Ah, ela vai me matar! Ah, eu em meu enorme traseiro! Pensando melhor... Essa caneta deve resolver! Primeiro, contorne a lente assim! Em seguida, cubra a borda! Continue até fazer a volta completa! Parece familiar? Agora tudo o que você precisa fazer é uni-los! Agora as hastes! E pronto! Parece muito brilhante para mim! Calminha! Muita calma nessa hora! Essa foi por pouco! São do seu tamanho! Eu dormi de óculos? Oh, Deus! Ah, que estranho! Ufa! Acertei em cheio! Uou! Veja todas essas coisas lindas! Essa borboleta tem a minha cara! Mas por que parar por aí? Quer dizer... Pra que servir os dedos, certo? Ai, você está realmente incrível! Mas e pra mim? Eu fiz este aqui! É... Isso é inútil! Talvez demais! Isso poderia funcionar? Ah? Por que eu continuo tentando? Espere um segundo! Já sei! Claro! Está vendo este coração? Faça um contorno com sua caneta de cola! Eu escolhi vermelho! Agora pinte! O próximo é uma coroa! Digno de uma rainha, suponho! Ai, que flor adorável! Você pode usar cores diferentes se quiser! Vamos preencher essas pétalas! Perfeição! Quer saber o que é isso? É a parte que fica ao redor do seu dedo! Agora, lembra do coração que fez? Coloque uma gota de cola aqui! E cole o ar em cima! Olha só! Você está fazendo joias! Que beleza! Você acredita nisso? Quatro anéis feitos por mim, baby! Hã? Onde ela conseguiu isso? Me dá! Esses são únicos, hein? Posso experimentar esse aqui? Amei! Irmãs de anel! Nada é mais festa do pijama do que uma guerrinha de travesseiros! Ixi! Meu cabelo! Não enxergo nada! É cabelo demais por aqui! Caramba! Certo! Espere! Preciso de um minuto! Eu não tenho um laço de cabelo por aqui? Tem um aqui! Não tão rápido! Eu vi primeiro! Mas eu preciso mais! Me dá! Olha só o que você fez! Mas talvez haja algo melhor! É hora da caixa do plano B! Precisamos da sua ajuda, caneta mágica! Isso vai ser incrível! Primeiro, precisamos de algumas linhas onduladas! Em seguida, fechamos em cima! Agora é só colorir! Isso fará sentido em um minuto! Use um pincel com branco para fazer pequenos corações! Eles não são preciosos! Ok, mais um! O que é um acessório sem um pouco de brilho? A seguir, une as extremidades! Agora é só colocar no cabelo! Nada de cabelo no seu rosto! Uou! A guerra vai começar novamente! Você e seu colega podem ter gostos semelhantes! Mas isso pode causar alguns problemas! Até mais! Hemingway com certeza é interessante! O que? Não me lembro de ter trazido isso! Eu nem sou da torcida! Espere! Aquela é a minha mochila? O que me dá uma ótima ideia! Desenhe seu nome e contorne-o com sua caneta de cola! Escolha um estilo divertido de letras! E você também pode escolher as cores! Não se esqueça de preencher tudo! Como o contorno doer! Então é hora de colorir! Espalhe a cola em diferentes direções para que as letras fiquem mais visíveis! Ou deixe o final de cada traço mais definido! Adicione um contorno e uma corrente! Vamos ver quem pega a mochila errada agora! Hã? Este não é meu nome! Ah, Madison? Essa foi por pouco, hein? Salva pela etiqueta com meu nome! O cupido finalmente respondeu as minhas orações? Meu cabelo está bom? Ei! Sai da minha boca! E do meu cabelo! Isso foi um tornado ou algo parecido? Espera um segundo! Eu sei que pode melhorar as coisas! Olá, minha velha amiga! Está vendo essa caneta? Use para dar forma a sua cola assim! Continue! Enquanto secar, desenrole tudo! Deve parecer uma pequena mola! Adicione um pouco de cola no final! E junte as pontas assim! Tcharam! Nada de cabelo maluco! Agora, onde eu estava? Olá! Uou! E aí? E você vai adorar isso! Pegue um círculo de massa de modelar e dois cortadores de biscoito em forma de coração. Pressione os cortadores suavemente na massa. Remova cuidadosamente o excesso. Em seguida, retire os cortadores. Preste o centro do coração com resina epóxi. Use uma seringa. Assim fica muito mais fácil. Deixe a resina secar. Em seguida, polvilhe um pouco de glitter. Agora, cubra com outro coração. Esse colar é simplesmente lindo! Uau! Vejam isso! É incrível! Mais um corte e minha pulseira estará pronta! Está linda! A Jennifer chegou! Oi, Luna! Oi! Espere! Você tem piercings! Bem legal, não? Eu queria algo diferente. Eu também quero ser diferente. Poderíamos ser amigas de piercing! Isso parece ser uma boa ideia! Venha, vamos nessa! Oi, lembra de mim? Tenho outra vítima. Quer dizer, cliente. Ela? Sério? Acho que podemos deixá-la com uma aparência legal. Venha, Tenkin! Você vai adorar isso! Acho que quero fazer isso. Então, eu estava pensando em um piercing aqui e aqui. Legal. Vamos em frente. Você não é de muita conversa, né? Vai doer. Essa é a agulha? Uma delas. Não se mova. Eu disse não se mova. Não! Isso foi vergonhoso. A agulha era enorme. Mas eu queria muito um piercing. Não há muito que possamos fazer agora. Ou talvez sim. Acho que tive uma ideia. Só precisamos de um pouco de cola para cílios. E dessas contas. Bora lá! Vou colocar um pouco de cola na conta. E pressioná-la na sua pele. Agora vamos fazer um piercing no nariz. Uau! Está ficando ótimo! Eu queria ter pensado nisso antes. Esse é o último. Uau! Muito obrigada! E foi sem dor. Você ficou linda! Amigas de piercing! A mamãe vai ficar furiosa. Ufa! Que dia! Uau! Não tão rápido. Eu preciso conferir algo. É rápido. Os sapatos interessantes. Não! Você não pode entrar. Está brincando, né? Olhe para a placa. Sem sapatos. Ah! Tudo bem. Uau! É um monte! São todos iguais! Como vou saber qual é o meu? Alguém vai roubar o meu. Tenho certeza. Não posso deixar isso acontecer. Deve haver algo que eu possa fazer. Pop! Pop! Que divertido! Uau! Isso pode ser útil. Eu vou ficar com isso. Opa! Desculpe. Peguei isso. Refrigerante! Obrigada! Sem problemas. Só preciso disso. Agora vou personalizar meus sapatos. Vou começar cortando as bolhas do pop-it. Assim elas adicionarão um pouco de cor. Vou aplicá-las nos meus sapatos. Com cola para que fiquem bem firmes. Vou misturar as cores para um visual mais vibrante. Quase pronto! Uau! Sapatos personalizados! Vou saber quais são os meus. Os outros parecem tão sem graça. Oi! Posso entrar agora? Divirto-se! Ah! Hora de relaxar. Eu deveria voltar para casa. Vou pegar meus sapatos. Hã? Para onde eles foram? Alguém pegou! Pop! 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 Esses sapatos são ótimos! Mas tem cheiro ruim! Ah! Ei! Pop! Pop! Ah! Que fofo! Outro dia! Mais um dinheirinho! Espere! Tem neon aí? Aqui! Ok! Pode entrar! Divirta-se! Uou! O que foi? É uma festa neon! Onde está o seu? Confira o meu visual! Preciso de algum acessório? Leia a placa! Festa neon! Ah! Tá bom! Vamos fazer festa! Você quer que eu fique assim? Espere um minuto! Me dê isso! Ei! O que você está fazendo? Esse é meu! Eu estava tomando! Vou começar fazendo uma pequena bolha de plástico com uma caneta 3D. Agora vou rolar a caneta ao redor do copo e deixar com espaço entre cada volta. Vou continuar fazendo isso até em cima. Este rosa é tão brilhante! Só mais um pouco! Isso deve ser suficiente! Agora vou colocar minha mão no copo e deslizar o plástico para o meu pulso. Fazendo uma grande pulseira! Não preciso mais desse copo! Pare! Vamos ver o neon! Tcharam! Feliz agora? Deixe-me ver isso! Não tenho certeza! Que tal agora? Assim está bom? Você tem que me deixar entrar! Gostei disso! Siga em frente! Até que enfim! Então, e quanto à minha bebida? Tenho que me apressar! Tudo bem? Não se importe comigo! O que você está fazendo? Não tenho tempo para conversar! Ei! Devagar! O que foi? Qual é a pressa? Eu tenho um encontro com o Cris! Vejo! Ele é tão fofo! Se você diz! Eu deveria ter imaginado! Preciso me preparar! Quero estar bonita! Quero que este encontro seja perfeito! Apenas relaxe! Vai dar tudo certo! Sim! Acho que estou pronta! Preciso de um colar! Esse é legal! Ele sempre fica bem em mim! Não consigo! Não vai dar! Luna! Pode me ajudar? Ok! Me dê isso aqui! Aqui está! Oh! Não! Não! Meu colar! Meu colar! Que desastre! O que eu vou fazer agora? Eu sinto muito! Talvez eu possa consertar isso! Deve haver algo que eu possa fazer! Deixe comigo! Só preciso dessa caneta 3D! Eu posso usá-la para desenhar neste busto! Vou fazer pequenos laços com a caneta! Dando a volta no pescoço! Agora vou passar novamente! Criando mais voltas! Deu! Acho que está pronta! É uma gargantilha! Jennifer! Veja o que eu tenho! O que? Oh! Você fez isso? É pra você! Uau! Obrigada! Eu amei! Ficou ótimo em mim! Você precisa ir! Divirta-se! Ufa! Oi, David! E aí? Gostou de alguma coisa? Há várias opções! Gostei disso! Uau! É tudo muito lindo! Mas acho que não tenho grana para comprar nada! Depois eu volto! Tchau! Acho melhor eu mesma fazer minhas joias! Tenho tudo o que preciso aqui! Vamos ver no que vai dar! Ah, isso pode ser útil! Vou colocar as contas em um fio de nylon! Isso é mais difícil do que eu pensava! Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar! Vamos tentar de novo! Estou super feliz por ter conseguido! Hum! É pequena demais! Talvez eu possa deslizar pela minha mão! Oh! Não vai dar certo! Vou precisar aumentar a pulseira! Não! De novo não! Que chatice! Já chega! Maldita pulseira! Eu só queria uma coisa bonita para usar! De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatie um limão! Cuidado para não cortar os dedos! Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido! Asse as fatias de limão até secarem! Isso mesmo! Mas elas não são para comer! Em seguida, enche um copo com vidro líquido! Use um palito de madeira para mergulhar a fatia de limão dentro! Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer! Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito! Eu faço o mesmo com as outras fatias! Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim! Agora é minha vez de faturar uma grana! Estou aberta aos negócios! O que achou? Amei! Vou levar um par! Aqui está! Oi, Ava! Adorei seus brincos! Posso trocar com você? Claro! Aqui está! Uau! Eu queria tanto eles! São muito lindos! Vou precisar de muitas miçangas! E sei que vocês vão adorar o resultado! Agora vou precisar da pistola de cola quente! Vou aplicar cola em cima das miçangas! Quero cobrir todas as peças! Ninguém gosta de corações partidos! E pronto! Fiz um lindo anel! Ficou ótimo! Mas tenho uma caneta 3D! Quero desenhar o contorno de uma flor! Agora posso preencher! Vou começar pelas pétalas! Mas vou deixar o meio dela vazio por enquanto! Hora de trocar de cor! Vou usar amarelo para fazer o miolo da flor! Vou pressionar isso nas pétalas! E pronto! Uau! Fico feliz só de olhar para ele! Quem é que não gosta de flores, né? Nossa! Que brinco lindo! Uau! E esse colar! É maravilhoso! Espera! Quanto? 900 dólares? Só pode ser brincadeira! Ah! Minha cabeça! Tá chovendo revista! Nunca vou ter condições de comprar! É tão injusto! 10 dólares não dá pra comprar nada! Tá na hora de salvar o dia! Espero que esse disfarce ajude! Quem é você? Não importa! Isso pertence a você? É! Olha só esse colar! Ele ficaria ótimo em mim! Mas é caro demais! Espera! Vou te mostrar uma coisa! Uau! Eu nem sei o que dizer! Que monte de massinha! Você anda com tudo isso por aí todos os dias? É meio esquisito! Não me julgue! Tô tentando ajudar! Ah! Ok! A gente pode usar isso pra fazer o colar! Oh! Eu adoraria! Hum! Quero essa! Azul é minha cor preferida! Quanta gentileza! Mas tem um preço! Espero que seja suficiente! E se é dinheiro, já fico feliz! Preciso checar se é verdadeira! Agora vamos à obra! Vou fazer um disco com a massinha! Peguei uma seringa e a parti ao meio! E agora vou usá-la pra retirar dois círculos da massinha! Ficou bom! Fiz dois olhinhos com massinha branca e vou colocar dentro dos buracos! Agora vou usar um transferidor pra partir o disco ao meio! Vou precisar de um copo agora! Pra retirar um pedaço da massinha! Vou reservar o pedaço que cortei! Colocar outro de cor preta! E depois voltar com um pedaço azul! Vou modelar até ficar igual uma boca! E vou rolar gentilmente pra alisar a massinha! Acho que tá bom! Vou usar uma régua de metal pra cortar! Quer fazer discos finos! Mas preciso tomar cuidado pra que eles não amassem! Acho que já tá bom! Hum... Isso me lembra de alguém! Agora é só montar um colar! Vou usar pequenos ganchos! É só enfiar um em cada lado! Em seguida vou encaixar mais discos! Até formar uma corrente de blues! E finalizei com uma correntinha de colar em cada ponta! Veja só! Ficou bom, né? Uau! Maravilhoso! Minha missão está cumprida! Adeus, estranho e misterioso! Que sujeito gentil! Você também precisa de joias, amiga! Relaxa! Vou fazer pra você! Sobrou um pedaço de massinha! Uau! Que chique! Estamos combinando! Vamos! Precisamos mostrar nossas joias pra todo mundo! Atenção, turma! Quero que vocês respondam essa questão! E é difícil! É mesmo? Sabia que deveria ter estudado mais! Não sei nada disso! Não! Isso não está acontecendo! Ei! Me deixa em paz! Ah não! Minha caneta! Ei, Mickey! Pode me emprestar uma caneta? Mastiguei a minha! Ah, peraí! Aqui está! Ok, vamos lá! Eu sei que vou reprovar! Oh, não acredito! O que foi isso? Minha caneta! Seu monstro! Shhh! Tudo bem? Me empresta uma caneta! Faço qualquer coisa por você, Ashley! Duas seguidas? Por que isso sempre acontece? Não pode ser! Eu sou mais forte do que imaginava! O tempo está acabando! Preciso me apressar! Não posso usar nada disso! Ahn... Alguém pode me ajudar? Nem pense nisso! Peraí! Tá olhando pra mim por quê? Me erra, garota! Sabe, eles têm razão! Com licença! Pode me emprestar uma caneta? Sem problema, Ashley! Pode ficar com essa! Não! Mara! Esconda essas canetas! Tem alguma coisa que não sei? Sabe, acho que perdi todas elas! Mas... Eu vi você segurando uma! Eu não tenho ideia do que você está falando! Ok, vou ter que me virar com essa! Não dá pra usar! Não aguento ver isso! Já sei o que fazer! Vou pegar o tubo de tinta da minha caneta! Pra fazer outro inquebrável pra ela! Tem um molde de caneta aqui! Vou colocar o tubo de tinta dentro dele! Agora preciso decorar! Vou colocar pétalas de flores dentro do molde! Vai ficar lindo! Peguei este frasco de glitter! E vou jogar dentro da resina epóxi! Depois é só misturar! Quero que fique bem espalhado! Já deve estar bom! Agora posso despejar a resina dentro do molde! Vou cobrir as flores! Então preciso encher até em cima! Agora é só esperar secar! Já posso tirar do molde! Sai com facilidade, viu? Uau! Olha só isso! É melhor eu entregar logo pra Ashley! Uou! É pra mim? Tô ansiosa pra testar! Uhul! Ela escreve tão bem! Ah! Fala sério, Ashley! Você não aprende? Ei! Não quebrou! Essa caneta é das boas! Vou checar pra ter certeza! É! É a prova de Ashley! Que montanha-russa emocional! Bravo! Obrigada! Agora todos podem tirar a... Hoje é o grande dia! Vou soltar meu cabelo e festejar! Hum... O que vou vestir, hein? Hum... Vamos ver... Este parece bom! Excelente escolha! É melhor eu me arrumar logo! Uau! Tô linda! Hum... Tá faltando alguma coisa! Quero me destacar! Tenho algo perfeito em mente! É exatamente o que preciso! Tô tão emocionada! Uou! Olha só pra isso! Sem dúvida vai fazer meu look brilhar! Quero ver como ficou! Minha nossa! Tô maravilhosa! Acho que tá tudo certo! Espera! A tiara da Ashley é uma lástima! Eu até sentiria pena dela, se não fosse tão engraçado! Não quero mais usar isso! Quem tô tentando enganar? Aquela festa não é pra gente como eu! Vou me enrolar nesse sofá e chorar até dormir! Nunca mais vou sair de casa! O que... O que tá acontecendo? Uau! Tô arrasando na aterrissagem agora! Oh! O que foi, Ashley? Ah... Oi! Nada de bom acontece comigo! Ah! Quê? O que tá acontecendo? Quem é você? E como entrou aqui em casa? Sou sofá da madrinha! E qual é o problema aqui? Não é óbvio! Eu só queria estar bonita pra ir pra festa! Só isso! Você vai pro baile! Quer dizer, pra festa! Ah... Não é isso! Faça alguma coisa! Desculpe, a varinha é nova! Ainda tô me acostumando com ela! Nunca mais faça isso! E agora? Tudo bem! Só preciso pensar! Ah... Esse... Ah... Peraí! Aquela varinha é estranha! Mas acho que sei como usá-la! Vou fazer uma transformação nessa tiara! Vou usar a caneta 3D pra fazer o contorno! E cobrir todas as pedrinhas! Quero criar a estrutura dela! Adoro essa cor! Agora vou usar um lilás! Vou preencher as pedras! Vou cobrir todos os espaços! Não posso esquecer dos menores! E pronto! É só retirar a original! Diga um oi pra sua nova tiara! Eu sei! Tá incrível! Aqui está! Nossa! Tô até emocionada! Come direitinho! Espera! O que tá acontecendo? Você vai gostar dessa parte! Uau! É fantástico! Esses óculos não combinam com o look! Uau! Olha só pra mim! Tô deslumbrante! Muito obriga... Hã? Cadê ela? Nunca vou poder dizer o quanto isso significa pra mim! Mas muito obrigada! Agora partiu festa! Lá lá lá! Olá! Bem-vindos à minha cozinha! Você ficou linda de sereia! Que cheiro é esse? A mamãe fez cupcakes! Cheques! Hum! Parece uma delícia! Tire a mão! Estamos com problemas técnicos! Só quero um, mãe! Nunca! Ah! Você é má! Ela se acha tão esperta! Vou terminar sua calda! Onde eu estava mesmo? Ah! Um chantilly! O que foi, Sandy? Diga de novo! Gostei do plano! Agora vamos preparar um delicioso prato com tomates! Espera! Não faça isso, Ashley! Ei! Tudo bem? Essa é minha cachorrinha! Ela adora passear na praia! Ashley! Oi, mãe! Sai já daí! Desculpa! Eu só queria viralizar! Vou colocar os cupcakes ali! Hum! Essa é a nossa chance! Vai ser o crime perfeito! A mamãe nem vai desconfiar! Ei, olha! Sou uma estrela das redes sociais! Vamos cozinhar! Vou precisar dessa tigela! Ah! Cadê ela? Ah! Está aqui em algum lugar! Hum! Eu deveria saber! Ah! Que coisa boa! Estão vendo o que tenho que aguentar? Ei! Me dá isso! Você vem comigo! Me dá a tigela! Não sei do que você está falando! Tem chantilly no seu nariz! Como isso foi parar aqui? Só pode ser um daqueles mistérios da vida! Meu vídeo já era! Você estragou tudo! Talvez eu possa consertar! Me dá um segundo! Peço desculpas por isso! Eu só queria entreter vocês, mas não consigo! Ei, mãe! Olha só! Como se sente agora? Uh! Que coisa boa! Espera! Deixa eu ver isso! Ashley! O que você fez? Era o meu fuê! Eu só queria ajudar! Preciso pensar! Ah! Já sei! O que eu vou fazer com isso? Espera! Já sei! Vocês vão adorar! Vou pegar um rolo de fio plástico! E vou cortar alguns pedaços! Depois vou encaixá-los uns nos outros! Assim! Agora vou precisar de uma caneta 3D! Vou usá-la para fundir as peças umas nas outras! E vou continuar aplicando cola! Pois quero fazer um cabo! Agora tem um fuê colorido! Não é magnífico? Vai estar disponível na minha loja virtual daqui a pouco! Você tem uma loja? Enfim! Aqui está sua tigela! Essa é a minha assistente! E o fuê funciona perfeitamente! Ah! Como é que desliga essa coisa? Ufa! Que dia! Preciso relaxar! Que trabalho duro! Nossa! Isso é tão relaxante! Não existe coisa melhor!